Baby, escuta a minha voz Ouvem o sofrimento Ensa a chintar o trasverão Só chorar e vou o tempo se afastar Sembo nunca saber viver Não tô voltando pra mim Nem que mais um motivo É tão bem que na voz vai sempre ficar Só vou amor pra calmar Só vou olhar pra entender Até lá, tá mal, tá esperado E agora só quer encontrar Uh, 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 hey Amor que me culpou foi tão bonito Oh, ráguem pra lembrar Lágrimas da quem Que passou a maior parte de minha vida Não tá esperado a pôr, pôr e acredita Até lá, tá mal, tá esperado E agora só quer encontrar É tão bem, perdão e solidão Fazer feliz o coração Nem que mais um norte Enabulado Força pra mim Simulta lá Força pra mim Bem, bom, bom, bom Tentando e solidão Bem, bom, bem curtinho, baby Fazer amor com mim Só mais um norte E me interperiu Bem, bom, bem curtinho, baby Simulta lá Simulta lá Força pra mim Simulta lá Simulta lá Força pra mim What about me? Se eu gostar Se eu gostar Sim, eu vou te amar Vou te amar Sim, eu vou te amar